Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o Mendigo Colecionador. E antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago a você Valkyr Elysium Steelbook Edition. Este jogo foi desenvolvido pela Square Enix e foi publicado também pela mesma. É um jogo de RPG em ação com hack and slash e pode ser jogado apenas em modo solo. Ele lançou agora no dia 29 de setembro de 2022, com exclusividade nos consoles da Sony para Playstation 4 e Playstation 5. E no dia 11 de novembro lança para computadores. O valor desta edição em seu lançamento foi de 70 dinheiros. E até o lançamento deste vídeo pode ser encontrada nova por 100 dinheiros. Eu comprei no lançamento mesmo. E agora vamos lá ver o que esta edição de Burguê Safadinho nos traz. Bem, finalmente chegou aqui este jogo. Demorou pra caramba aí pra chegar esta edição física nas minhas mãos. Não sei o motivo, mas enfim, o importante é que chegou. Antes de mais nada, vamos lá. Remover aqui o plásticozinho da edição com todo o cuidado possível para ver se eu não danifico aqui esta maravilhosa steelbook aqui. Vou colocar a facosa para trás. Ok. Plásticozinho removido. Antes de vermos a capinha metálica, vamos então para a capinha de plástico. Ela também vem aqui com um plásticozinho aqui seladinha. Isso é um bom sinal, significa que o jogo é novo. Ok. Vamos lá. Mais um plásticozinho removido então. Vai embora. E beleza. Aqui temos então a capinha de plástico. Aí na parte frontal, temos aí então a plataforma, o jogo. Quer dizer, o nome do jogo, no caso. A empresa ali embaixo. E alguns personagens ali na frente, como a nossa valkyrie, que é a Maria, né? Mary. Não sei como fala corretamente. Aí bem bonitinho os personagens. Ok. Na parte de trás, temos então alguns detalhes aí sobre o jogo. E temos aqui mais, novamente aí, os personagens aqui ao fundo. A Mary, a outra e uns outros personagens ali que eu acredito que sejam os espíritos que nós invocamos no jogo. Aqui dentro então, temos aí o CD do jogo. Bem bonito, por sinal, aqui. Com a imagem da nossa valkyrie. E aparentemente é a valkyrie ali que é a nossa inimiga ao fundo, se eu não estou enganado. Que é a Hilde. Bem doidona. E aqui do lado, temos aqui então um panfleto para ganhar pontinhos no site da Square. Um panfleto de propaganda aí do Star Ocean. E um panfleto com informações de como utilizar corretamente. Ok. E se nós removermos aqui então tudo aqui de dentro da capinha. Vemos aqui então que tem uma outra face. Então a lateral ali que nós podemos inverter os lados, né? Da capinha. E fica com essa imagem bem bonitona aqui então da nossa personagem ali com a Valkyrie e Mary ali na frente. E os personagens ali que nós podemos invocar os nossos espíritos, colegas espíritas. A Einhard, se eu não estou enganado, este é o nome, né? Que fica aí na frente então bem bonitinho. E a parte de trás é a mesma então. Beleza? Vamos colocar aqui tudo de volta. Fechar aqui a capinha, colocar para frente. E vamos lá então para o último item, mas não menos importante. E temos aqui então esta parte que já veio virada aí para vocês. Que é melhor começar por ela, né? É toda branca, um branco fosco bem bonito. Com o nome ali do jogo, né? Na parte de trás vemos ali meio que o contorno da nossa Valkyria. E ali embaixo vemos como se fossem uns arcos que representam aí. Acredito que seja algo representando o tempo ou algo do gênero. Bem interessante. Na parte de trás temos então aquela imagem que nós podemos inverter ali na capinha de plástico, né? No papel. Só que agora bem bonitão aqui, brilhante. Muito legal. E ao fundo dá para reparar então que tem ali a Valkyrie Hild, né? Se eu não estou enganado. Ou é ela ou é o Odin. Mas eu acho que é a Valkyrie Hild. Bem interessante, bem bonito aqui então. Esta capinha metálica, bem bacana. E na parte de dentro então, temos aqui uma outra imagem. Bem bonita também, por sinal. Numa lateral temos aí meio que o castelo de Odin. Lá em Asgard. Se eu não estou enganado também. Eu ainda não joguei o jogo. Mas é bem bonito ali. Meio que roxo, né? E na outra lateral temos então a nossa Valkyrie. Que é a Valkyrie Mary. Maria. E a Hild, que é a nossa inimiga aí. Não sei se vamos ficar amigos ou não. Não sei bem o que aconteceu aí. Por que ela está brava com Odin. Mas, enfim, né? A nossa inimiga aí. Bem bonita então. Uma imagem bem legal aqui. Gostei bastante aí dessa mini edição. E isto é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Burgues Safadinho. Lembrando que tem um vídeo novo no canal aqui toda quarta e sábado. Sendo uma edição de lançamento. Ou alguma edição que já tem em minha coleção. Agradeço muito por assistir. E até o próximo vídeo.